Oi galera, eu vou fazer aqui, vou jogar aqui The Sims 4, se não estão vendo, se não, tipo eles. Bom, pra começar, vocês podem deixar aí o seu like e se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Bom, começamos. Bom, eu já tinha jogado, já joguei, já comecei com a Patrícia Costa, a jovem adulta, né? Eu tô a tentar os fazer paquera, bom, aqui não se vê bem, né? Mas eles estão em, estão quase em um rapazamento, né? Bom, continua, vamos lá, jogar, partiu. Ela agora vai fazer aqui uns, ai não cara. Alberto Sons, quer vir passear um tempo, passar um tempo, tudo bem? Eu não quero não, não quero deixar aqui o botão sozinho, então vou recusar o pedido. Não é de boas qualidades, já sei, tá bom? Bom, continuando. Ó, e eu vou já, já estar ali no computador, como se nada fosse, né? Bom, continuando. Nossa. Tá tudo esfocado. Pronto, beleza. Vamos lá, continuar. Vou acelerar aqui o tempinho. Nossa, não me diga que eu vou ter que ir. Já acabou? Olha que bom. Vou continuar. Me desculpem, galera. Ó, tentar ter um bebê. Aqui. Aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tá aqui escrito, tentar ter um bebê. Eu acho que nem muito ser para tentar, né? Deixa nos comentários se vocês querem que eles fazem um bebê ou não. Confessar atração. Ah, não sei não, se eu vou gostar, né? Ih, desculpa. Ui, meu Deus. Pedir para ser namorado. É, olha. Meu Deus. Eu tô tremendo. Meu Deus. Ai, Jesus. Bom. Tá bom. Pode ser sensual. Vamos continuar. Propor. Você não tem um relacionamento alto ou bastante para propor casamento. Meu Deus. Vamos continuar, né? Propor. Já dá. Vou propor. Bora propor. Meu Deus do céu. Essa parte eu quero ver. Vocês querem ver, né? Meu Deus. Ela tá propô. Um casamento. Ela aceitou. É. Eu acho que ela aceitou, né? Bom, vou ver. Ah. Patrícia acaba de ficar noiva de Dom. Muito bom. Ela aceitou. Desculpem, galera. Vou pôr em pausa. Vamos continuar. Ué? Ah, sim. É verdade. Eu já tive que ir, né? É verdade. Eu acho que nós temos que vir aqui. Vamos ver. Aqui. Ela já concluiu a tarefa. Que bom. Que legal. Ela vai ter que ir dormir. Ai, não. Não faz falta ela ir dormir porque amanhã é o seu dia de folga. Será que vai ser amanhã o casamento? É o dia de folga dela, né? Meu Deus do céu. Vamos chamar o Dom. Ai, não. Ela deve ir trabalhar, né? Mas deve ter ele dormir. Meu Deus. Estou perdida. Bom, continuo. Vamos chamar. Vou trazer de novo o Dom. Meu Deus. Aqui. Não é aqui, não. Nem. Ai, Jesus. Tira a foto. Tira a foto. Ok. Ah, não está bem para ver. Né? Tira a foto com esse namoradinho, né? Se der, não dá. Meu Deus. Não é o dela, eu queria, mas não dá. Tira a foto de... Será que dá? Não vai dar. Não dá. Tira a foto, não. Tira a foto, não. Tira a selfie, jogar, navegar. Não vai ter um serviço. Não. Vai ter papo com o Dom. Vamos ver se você vai escrever aqui. São cinco horas. Tira a foto. Tira a foto, quero dizer, né? Meu Deus. Será que ela vai vir ou não? Galera, me desculpa, eu não vou mostrar a casa para vocês. Aqui é sala, sala de jantar. Aqui é um bar. A cozinha. Você já viu, né? Aqui é um quarto. Só que eu decidi de ir por aqui a sala de instrumento, de música. Aqui é um quarto. Ali tem outro. E a casa de banho. A casa de banho, tá aqui. Tá bom? E aqui tem uma piscina que eu tive que fazer, né? Bom, legal. Eu mude... Não... Acho que vocês não conseguem ver que eu mudei a cor da luz. Mas, ó. Eu vou ver aqui no definir cor e intencialidade. Não percebi. Deste cômodo. E aqui... Desculpa. Vou botar. Este cômodo. E aqui vocês conseguem ver as cores. Têm aqui um branco mais frio. Branco frio. Branco neutro. Branco quente. Branco mais quente. Ouro. Vermelho. Vermelho. Carmesse. Violeta. Roxo. Eu vou definir ouro. Vocês agora já conseguem ver que eu mudei a cor, né? Eu vou pôr aqui laranja. Aqui vocês conseguem... Aqui vocês conseguem... Não sei se vocês estão a ver, né? Ó. Aqui vocês podem aumentar. E fica assim. Eu vou deixar assim, né? Se você pode deixar, você calca onde que você quiser. Pronto. Meu Deus. Ai, Jesus. E é esta casa? Nossa, ele tá aqui? Eu nem vi ele. Meu Deus do céu. Ele tá aqui. Eu nem vi. Ah. Planejar casamento. Vamos planejar aqui o casamento. Eu vou fazer aqui na casa, né? É melhor. Ó, casamento. Vai custar mil euros. Mil milônios. Então, é. Então, bora lá. Ó. Então, aqui os noivos. Os convidados vão ser... Estes. São os únicos amigos que ela tem. Nossa, não deu, não? Tá bom. Já escolhi. Não dá. Então, eu vou escolher este por enquanto. Só dois? Mas eu não percebi. Ah, tem que ir. Ah, eu nem vi, né? Eu acho que vocês viram, mas eu não vi, né? Pronto. Aprovadora. Vamos contratar uma aprovadora. Sempre a melhor. Mixologo. Mixologo. Um também. E Musiquista. Um. Partiu. Agora eu tenho que escolher um lote. Um lote que seja bem bonito. Tem aqui a residência da Costa, que é a minha. Caliente. Matoso. Meu Deus. Santos. E Vilela. Vilela. Desta vez fiquei perdida. Tem aqui um salão. Boate. O bar. O parque. Mas eu vou escolher aqui a minha. É melhor. Pronto. Partiu para o casamento. Objetivo principal. Casar-se. Tá bom. Vamos casar-se. Eu não estou a ver. Cadê os dois? Ah, estão aqui. Casar-se. Casar-se com o Dom. Meu Deus. Será que eu... Ah, daqui eu não consegui me ver, né? Pronto. Estão se casando, né? Já está o bofeito? Pegar... Não, não, não está, não. Ela é aquela provadora, né? Quero saber dela. Como eu digo? É ele. Ele é o provador. Está tudo explicado. Já estão casados? Que linda a cerimônia. A Patrícia está trocando votos com o Dom. Tá bom. Que legal. Já está casada? Ainda não está casada. Que bom, né? É... Casarem-se, galera. Já estão casados? Ou é? Não. Ah, já casarem, já. Converse com... Convidar... Converse com dois convidados. Ih, Jesus. Conhecer. Não conheço de nome nenhum. Ah, fat... Aleluia. Chegou. Nosso bolo está aqui. Eu não vou pôr. Ah... Pegaram... Não... Ah...